Durante todo o dia desta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal realizou mais uma ação em frente à igreja de Santa Terezinha. Além do drive-thru, Bacabal inicia a imunização de crianças e adolescentes a partir dos 12 anos. Crianças acompanhadas por seus pais aproveitaram a oportunidade para se imunizar. Adolescentes como Melissa Matos, que se emocionou no momento de tomar a vacina, pois houvera perdido um parente próximo para a Covid-19. Ah, sim, eu estou meio feliz, porque eu vou conseguir me proteger dessa doença. Meio triste também, porque eu perdi pessoas importantes, mas eu estou com esperança. Estou emocionada. Você acredita que a vacina salva? Bom, primeiro quem salva é Deus. A vacina só vai nos ajudar mesmo para vencer essa doença. O secretário de Saúde, Jami Soares, com o sentimento de haver cumprido, fala sobre a nova ação da Secretaria. Nossa meta é vacinar a nossa população 100%. Hoje nós estamos com o driver aqui na Santa Terezinha, mais dois pontos de apoio na Semed como na Plim Plim. Então peço que a população venha, compareçam os seus pontos de vacinação. Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã até 19 horas da noite. Isso para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis. Já que baixamos a idade novamente, vai para 12 anos mais. Então a gente vai ter um público mais infantil. Então temos aqui disposição para que essa população venha se vacinar e nossas crianças sejam protegidas com o coronavírus. Amanda Souza, coordenadora de imunização do município, dá maiores informações sobre a campanha de imunização. Da primeira dose que a gente está fazendo no público adolescente a partir dos 12 anos, a gente também está fazendo a segunda dose daquele público que recebeu a primeira nas 24 horas de vacinação que a gente realizou no início de junho. Então a gente aguarda todos até as 7 horas da noite de hoje para poder receber a primeira ou a segunda dose. Quais pontos eles podem comparecer para se vacinar? Como é, né? Quais os pontos de vacinação que vai acontecer? Aqui no Drive Thru, na Igreja de Santa Terezinha, no anexo da Plim Plim e lá no auditório da Semed que fica na Estrada da Bela Vista. Só a pessoa procurar o posto de vacinação mais próximo. Além disso, todas as UBS estão vacinando até as 5 horas da tarde. A vice-prefeita, Graciela de Trabusse, acompanhou o prefeito Edivão Brandão em visita à vacinação. Na verdade, hoje aqui diretamente da Praça Santa Terezinha, a Secretaria de Saúde está aqui fazendo um grande trabalho apoiado pelo nosso prefeito Edivão Brandão. O prefeito Edivão Brandão, desde que começou a pandemia, ele começou a agir. Foi muita ação. O prefeito Edivão implantou aqui o hospital de campanha. E hoje, para nós bacabalenses, para nós bacabalenses, é motivo de emoção. Uma das cidades que está sendo aplicada a vacina pela primeira vez, essa de 12 anos, vai acabar. Então, para nós, é uma alegria só. Isso demonstra o carinho, a responsabilidade e a vontade de acontecer. É o que o nosso prefeito Edivão tem feito nos últimos dias. O prefeito Edivão Brandão chegou ao drive-thru bem animado. E falou do avanço que está conseguindo fazer na imunização dos bacabalenses. Para mim, como gestor, é um momento muito gratificante. Estou muito feliz em a vacina ter chegado a esta idade. É um empenho, é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho, com muito amor. E hoje, aqui na nossa cidade, bacabal, vai estar vacinando na idade de 12 anos. É uma cidade do estado do Maranhão que tem se destacado, tem avançado na vacina contra o Covid-19. E eu, como gestor, estou feliz, porque eu vejo aqui a alegria da juventude, das crianças, de todo o povo em geral. É a felicidade de estar se vacinando. É um empenho que eu tenho feito à frente da prefeitura de Bacabal. Queremos aqui agradecer a parceria do estado, a parceria de todos os servidores que fazem a saúde de Bacabal. Quero aqui agradecer e parabenizar eles pelo brilhante trabalho. O secretário James, nós temos ombriado, conversado e trazendo a qualidade de vida para o povo de Bacabal. É uma gestão voltada e muito preocupada com a saúde de todos os bacabalenses.